E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar fazendo um desafio de um amigo meu Que é construir uma casa na árvore E já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Ah, e só mais uma coisa Feliz dia dos namorados Para quem tem namorado ou namorado no meu caso Ah, não tem, né? Ah, mas não tem problema Bom, vamos começar o vídeo então Trocar de câmera, porque É duro Como eu sempre explico nos meus vídeos, é duro E nessa câmera Também não dá, né? Pessoal Bom, para fazer uma casa na árvore Basicamente eu preciso de uma árvore, né? E hoje eu dei em todos os itens que eu preciso Até demais, né? Bom, vou escolher uma árvore que dê para construir, né? Olha Essa árvore parece que é boa Bom Agora eu vou ter que abrir um buraco Para poder entrar nela O legal é que é ser grudado, pessoal Então Para poder subir nessa árvore Eu vou ter que Fazer um parkour Ou quase isso, né? É Isso aí Vou abrir um caminho aqui Para poder subir E colocar minhas escadinhas Aqui, ó, já E aí Deixa eu ver alguma coisa aqui Mas dá para construir Aqui Vamos lá Só vou substituir Isso aqui Acho que dá para tirar Então eu não vou precisar Agora vou colocar um alçapão aqui Porque Ó Bem funcional Agora eu vou pegar E vou construir aqui em volta Bom, como eu Tinha dito, né? Vou fazer uma casa bem básica Então Tem que abrir espaço aqui Fazer um esqueminha Pessoal Eu tenho até vidro Olha Essa aqui vai ser a casa Mais chique Já existiu Vamos lá Vou abrir para cá Só que eu estou com medo, pessoal De acabar quebrando errado E Aí Epa Já que tinha Caiu em algum lugar Aí Agora eu vou Fazer o seguinte Eu vou Ah, eu acho que dá para Fazer o seguinte Ah, dá para Estou repetindo a mesma coisa Que eu disse, né, pessoal? Bom O balbo dá para ficar aqui No cantinho Aí Vou fechar aqui, pessoal Não posso Ah, dá para entrar Bom O esqueminha que eu fiz Deu certo E eu vou tentar Arrumar um jeito De colocar ela aqui Bom Acho que Ih, não quis tocar Bom Vou ter que ajustar A árvore já está indo embora Pronto Acho que eu vou Tirar essa parte Que eu puder Então vou lá A árvore só Vou construir em volta Dela, né, pessoal Imagina Estava de pedaço Tudo E já existe Daí Tchau Para mim É bom Vou fechar tudo Que é De Digamos Parte da árvore Nas folhas Vou fechar tudo Aqui Fiz coisa errada Aqui E madeira O suficiente Para poder Poder O que quiser Estava de pedaço Estava de pedaço Vou fechar A árvore É Bandeira É A árvore Não é Ótima Que é 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 e aí bom e aí e aí E aí E aí E aí E aí Bom, não é a casa mais bonita do mundo, mas tá bom, beleza, só vou mostrar para meus amigos se eu consegui fazer casa na árvore, esse vídeo não é isso, dá para sobreviver também, bom, foi isso por enquanto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho das notificações, beleza, falou, tchau.